A nova BROS 160 chega em duas versões, com freio ABS, melhorias no design e outros. E estou aqui na região de São Luís do Paraitinga, Cunha, para testar esse novo lançamento a convite da Honda. E vocês vão saber as principais mudanças para essa nova geração, a diferença entre a versão CBS e ABS, e também eu vou te falar as minhas primeiras impressões pilotando ela no on e no off. Pausa no vídeo para um recado importante. Você que é do Circuito das Águas e região, tem o lugar certo para comprar a sua moto. Há 17 anos, a TualMotos vem ajudando milhares de motociclistas a conquistarem a moto dos sonhos. Além do melhor atendimento da região, aqui na TualMotos você tem financiamento, eles aceitam a sua usada como parte de pagamento, tem test-ride para você decidir o melhor modelo para você, além de diversas marcas, estilos e preço. Aqui as motocicletas são semi-novas, revisadas e com garantia para você não ter dor de cabeça. A TualMotos tem a motocicleta certa para você. Entre em contato com o WhatsApp que está na tela ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code ou clique no link da descrição para negociar a sua. Venha tomar um cafezinho, conhecer os modelos de perto e fechar negócio. Te esperamos. Se você é novo por aqui, eu sou a Amanda Pagliari, este canal de moto mais charmoso do Brasil e que também traz os melhores lançamentos em duas rodas, então por favor, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. E eu queria agradecer a vocês que trouxeram o canal Motoplay ao Top 10 do Ibeste. O Ibeste é uma das maiores premiações de influenciadores e criadores de conteúdo do Brasil e o canal Motoplay é o único canal aí 100% em moto no segmento automotivo. Então, muito obrigada a você que votou, que engaja com o canal, mas podemos ir mais longe, podemos chegar no Top 3. Então, bora aí votar. É só clicar no link que está aqui na descrição e apontar a câmera do seu celular para que a Mandinha consiga chegar na final. Conto com a sua ajuda. E o que mudou na Bross? A parte mecânica de chassi e motor é a mesma. O motor teve mudanças, já já vou falar para vocês, mas o chassi e a estrutura é basicamente a mesma. Porém, o design totalmente renovado, muito bonito na minha opinião. As carenagens aqui, ó, volumosas, dando uma impressão, assim, de motão. Então, eu gostei bastante. Inclusive, ó, a letra Fonte Bros mudou. A Honda renovou para deixar esse modelo muito mais moderno. Eu gostei bastante. As carenagens agora são modulares, assim como a Tornado, Saara, CB300F. O que isso quer dizer? O tanque está aqui embaixo, porém, tudo isso aqui que cobre é plástico. Isso é uma coisa boa, porque se você cair e danificar apenas um lado, você não precisa trocar todo o tanque, né? E sim apenas o lado danificado, são três partes. E também, com esse esquema, assim, de plástico, a Honda consegue ter mais criatividade na hora de fazer o design aí das motocicletas. Então, achei isso um ponto positivo. Nós temos aqui a rabeta, com a alça integrada do Garupa. E o bacana, assim, que já vem com suporte de baú superior, já tinha nas gerações anteriores, mantém. Aqui nós temos o escapamento novo, em linha com todas as outras on-off da Honda padronizado, Saara Tornado, aqui na Bross, e agora também na XRE190. Acabou de sair vídeo no canal da nova XRE190. Eu vou deixar o link aqui na descrição e também no card, vai lá assistir depois. Pedaleira aqui do Garupa, em alumínio, trazendo mais gripe. O farol aqui é em LED, muito bonito, na minha opinião, mas olha só. Só funciona aqui com a moto ligada, tá? Nem a luz de posição liga quando você gira a chave. Então, nós temos LED apenas aqui no farol, na lanterna, e os piscas, eles são em lâmpada convencional. O assento, ele foi redesenhado, então está mais confortável aqui para o piloto. E tem essa capa aqui que traz mais gripe, ou seja, você não escorrega. Porém, o assento mantém ainda a característica de ser um banco estreito. Ou seja, você não precisa abrir muito as pernas, ó. Vou mostrar aqui para vocês. Eu consigo colocar os dois pés no chão. Ela tem 83,6 centímetros do assento para o solo, não mudou a altura. Então, realmente, uma altura muito boa. E como eu falei, o banco aqui estreitinho, você consegue pilotar sem problemas. O guidão, ele teve uma pequena mudança, na verdade, mas o jeito que você pega aqui nas mãos, para trazer mais aquela posição de ataque, para você conseguir aí pilotar mais o fara de estrada. Outra mudança significativa no design é que, cadê aqui, ó, no cockpit, quando você olha o painel da motocicleta, cadê os cabos de freio, apelidados de varal, né? Não temos mais. A Honda conseguiu reposicionar. A frente dela não é fixa, né? Então, ela vai e acompanha junto quando você gira o guidão. Mas não temos mais aqueles cabos, né? Que ficavam aí chamando a atenção. Muita gente não gostava. Então, já já vou perguntar para a Honda, no final do vídeo, de por que que ela tirou, né? E por que que a Tornado ainda tem, não sai daí. E olha só, o painel é totalmente novo. É do tipo blackout. É o mesmo que equipa a Tornado e traz diversas informações. Velocímetro, conta giro aqui em cima, marcador de combustível, indicador de marcha engatada muito bom. E aqui, realmente, computador de bordo com diversas informações. Então, nós temos aqui embaixo, ó, trip 1, trip 2. Nós temos também o consumo parcial que ela está fazendo, né? Isso é uma coisa muito boa. Não só o quilômetro por litro instantâneo, mas também o quilômetro por litro parcial. E olha só, aqui está fazendo 41.6 quilômetros por litro. Nosso ride aí, cidade, digamos assim, estrada e também fora de estrada. Muito bom esse consumo, né? E agora, uma mudança significativa, inclusão aqui de tomada do tipo USB-C. E vem com essa portinha aqui para proteger da chuva e também poeiras para você conseguir manter por mais tempo. Uma mudança inédita agora na Bross é que ela vem com freio ABS. Olha que coisa boa. Porém, apenas na roda dianteira. E temos a versão também CBS, que traz apenas os freios combinados. Se você não sabe a diferença entre ABS e CBS, fiz um vídeo muito bacana para você explicando a diferença entre os dois freios. Vale muito a pena você assistir. Link no card e na descrição. Pois bem, os freios são a disco em ambas as versões, CBS e ABS. O que muda é apenas o sistema anti-travamento na roda dianteira. E na dianteira nós temos disco com 240 milímetros e na traseira disco com 220 milímetros de diâmetro. Outra mudança na Bross é a suspensão que ficou mais parruda, passando de 31 para 33 o diâmetro da bengala, tá? Garfo convencional, não é invertido. E nós temos essa sanfona que já tinha na geração anterior e manteve nessa versão. Por que é tão importante essa sanfona? Que já vem de fábrica, você não precisa pagar nada mais por isso. Porque evita que estrague ao longo do tempo a sua bengala, que entre poeira e com isso vaza o retentor, trazendo mais economia e durabilidade ao longo prazo. Embora ela tenha ganhado um pouquinho de quilos, passou de 122 para 125 quilos de peso seco, o tanque não teve mudança, a Bross ainda assim é uma moto compacta, leve e fácil de guiar. Agora com essa carenagem plástica, ficou com esse porte de motão, mas não se engane, você vai conseguir pilotar com muita facilidade. O motor foi adequado ao Promote 5. Para quem não sabe, em janeiro de 2025, todos os motores das motos que já existiam em linha e as novas, precisam se adequar à nova regra de emissão de poluentes e ruídos do Brasil. E, pois bem, gente, perdeu pouca coisa ali depois da vírgula. Já já vou mostrar para vocês o meu desempenho, o meu ride aí na GoPro. Eu vou falar se realmente o motor sofreu aí com essa mudança. Ele é flex, ou seja, aceita etanol ou gasolina em qualquer proporção, uma coisa boa. E nós tivemos aí uma redução no giro. Então o giro chega um pouquinho antes do que a versão anterior, mas já já vou falar para vocês como que está o desempenho desse motor. Lembrando que o motor mantém 5 marchas. Mas é isso, eu fiz um vídeo bem bacana detalhando todas as mudanças da Bross, tá bom? No detalhe ali, vou deixar o link na descrição também, no card, que esse vídeo é complementar. Hoje eu vou focar mais no ride, as minhas impressões pilotando ela. Então, chega de falar, bora pilotar. Rodando aqui pelo centro de São Luís de Paraitinga. E nós vamos rodar aqui na região. Vai ter off-road, parece que 40 quilômetros de terra. E é isso. A ideia da Honda escolher essa região é a gente passar por situações que muitos proprietários de Bross passam, né? Terrenos irregulares, asfalto remendado, buraco. Claro, fora de estrada, terra, cascalho, buraco. Então, essa é a ideia da Honda, em trazer a gente pra essa região. Já rodamos cerca de 18 quilômetros no asfalto. E as minhas primeiras impressões é que a Bross é a Bross. Não vejo muita diferença. Nenhum motor, acho que esse ponto 3 aí de cavalos que perdeu, não faz diferença. Até porque o giro chega antes, né? Então, não precisa esticar tanto pra chegar aí na potência máxima. Ou seja, na experiência de pilotagem, a Honda manteve o que era bom. E aí, claro, evoluiu. Segurança. Freios. Freios ABS, pelo menos na dianteira, já ajuda. Queria que fosse nas duas rodas. Acho importante, quanto mais segurança trouxer, melhor, né? Mas assim, já posso falar que a moto é muito confortável. É a Bross que você já conhece, que eu já ouviu falar em relação à robustez e tudo mais. Porém, com design incrível. Eu realmente gostei do design. Gostei que o varal saiu aqui de cima, né? Já já vou perguntar pra Honda por que que o varal saiu aqui da Bross. Vocês vão ouvir da boca da Honda. Eu sempre gosto de perguntar direto na fonte, que aí a gente tem a versão da empresa. Se eu concordo ou não, aí são outros 500, né? Mas é importante sempre trazer a versão do pai da criança, no caso, a Honda, né? E eu vou perguntar também por que que não veio com ABS na traseira. Já vamos entrar aqui no off? Eita, nós. Eita ali, eita ali. Arenha aqui. Eu acho que já é aqui, ó. O mini off, ó. É isso, ó. Putz. Confortabilíssima. Muito confortável já aqui, ó. Bom, gente. Não à toa que é sucesso, né? É a treino mais vendida. Esse tipo de estrada é a realidade de muito brasileiro. Todos os dias. Né? Que se locomove por terrenos como esse. Então, a brosa, ela vem pra atender essa galera. Que trafega por estradas nesse nível. E também na cidade. Tem região aí que é esburacada pra caramba aí. Tem asfalto que é esburacado na cidade. E aí acaba trazendo muito conforto pra quem faz entregas e tudo mais. E aí E aí Se você deixar o like nesse vídeo e compartilhar para pelo menos uma pessoa, eu vou deixar na descrição aqui que cachoeira é essa. Para você visitar também, beleza? O bom é que se você precisar frear, como tem ABS, não vai travar a sua roda dianteira na terra. Então você pode dar uns toquinhos se você quiser. Gente, muito divertida a brosa aqui, hein? Meu Deus, estava muito rápido na curva, curva com ponte. Quase que a mandinha foi de arrasta. Eita, quase que a mandinha foi beijar o rio. Misericórdia, velho. É, gente, por enquanto eu sobrevivi. Olha, vou te falar, a Honda colocou a gente no off-hard, hein? Muito divertido. Mas assim, umas crateras, areia. E a moto foi muito bem. Pneu segurou. É isso, gente. A brosa sempre foi uma ótima moto para uso misto, né? On e off. Continua assim. Porém, agora ela ficou muito mais bonita e com melhoranças significativas. Como ABS, tomada e o painel aí completo. Tchau, tchau. Eita, subideira. A brosa tem força. Chegamos aqui no lavandário. Bem legal também. Vou deixar o roteiro aqui para vocês. E eu estou aqui com o Luiz Gustavo, relações públicas da Honda, que vai responder para a gente a umas perguntinhas que eu tenho certeza que você pensou. Obrigada aqui pela participação. Primeira pergunta. Por que que tirou os cabos, né? Que a gente apelidava... A gente não, né? Vocês aí da internet que apelidavam de varal. E aí, tão defendido no passado e agora de surpresa a Honda do nada tira. Eu achei mais bonito. Eu confesso que eu achei lindo o design. Está de parabéns. Mas por que que antes era tão defendido e agora não tem mais? Explica para a gente. Bom, vamos lá, Amandas, né? Amandas, seguidores do Motoplay. Amandas e suas perguntas, né? Pessoal, vamos lá. É o seguinte, né? Aquela estrutura que nós tínhamos, a tubulação do freio, o que acontecia? A moto sofreu uma evolução grande, principalmente em termos de suspensão. Então, ela está mais reforçada. Então, ela mergulha menos numa frenagem. Com isso, a maioria dos clientes, baseado em pesquisa, a gente encontrou que nem todos eles, ou uma parcela muito pequena, usavam no limite uma condição off-road da Bross. Então, assim, visando a necessidade. E o outro ponto, como você falou com seus seguidores que acompanham você, poxa, era feio, era tudo isso. Então, a gente, baseado em pesquisas, né? Falou assim, meu, há possibilidade de remover, melhorar o design e, com certeza, agora, com essa nova suspensão dianteira, possibilitou ter uma nova tubulação de freio que garante a eficiência do sistema, sem prejudicar o design. Então, assim, pela proposta de uso da moto, o perfil de cliente foi totalmente adequado para atender essa solicitação dos clientes e deixar um visual mais clean na parte do guidão. E aí, na Tornado, por que que manteve, né, esses cabos aí? Então, na Tornado, nós temos uma proposta mais off-road, suspensão dianteira com maior curso e roda de 21 polegadas, que é uma proposta e um perfil de cliente mais voltado para a aventura. Aqui na BROS, nós temos um cliente mais voltado para locomoção, uso diário, para o trabalho e, principalmente, né, nas regiões mais remotas, mais estantes, o pessoal mora em regiões de não asfaltada, como vocês perceberam no ride que vocês fizeram hoje. O que vocês fizeram hoje é a realidade de maior parte dos clientes de BROS. É isso mesmo. E aí, o pessoal pode até pegar a nova Tornado e ir para a trilha, né, o saudoso que estão esperando aí, né, o Renascimento da Lenda voltou, tem vídeo aqui no canal, gente, deixar o link na descrição. E aí, eu acho que demorou para chegar a ABS finalmente, que bom, mas aí a pergunta é por que não a Honda dar aquele passo maior e já colocar nas duas rodas mesmo, se destacar da concorrência e tudo mais? Então, vamos lá. Essa questão do freio ABS na dianteira é uma questão até de física e utilização da moto, porque o freio potente da moto, o freio que para a moto é roda dianteira. Então, eu tenho que evitar um travamento da roda dianteira, né? Então, nessa situação, o ABS na roda dianteira, ele é muito mais eficiente do que na traseira. E aí, com isso, o que acontece? Principalmente no uso que vocês fizeram no off-road. Muitas vezes, é até ideal que você tenha um travamento da roda traseira no uso fora de estrada para poder ter um controle melhor. Então, nessa proposta de moto, ficou ideal essa proposta do uso do ABS na roda dianteira. E aí, complementando, né? Só sai ajusta aqui, gente. Motoplay é assim. Eu quero saber por que veio a versão CBS e não já lançar, por exemplo, uma BROS única com freio ABS. Vamos lá. Por que veio a versão CBS? Hoje, nós temos 47% dos clientes que compram uma BROS hoje é a primeira moto para ele. E muitas pessoas que tiram habilitação ou estão começando a andar de moto, vem com aquela consciência ainda de usar só o freio traseiro. E nessa situação, o freio sendo combinado acionando o traseiro e parcialmente o dinanteiro reduz a distância de frenagem. Então, facilita principalmente a segurança para esse perfil de público-alvo. É importante falar que o ABS não freia melhor. Ele apenas evita o travamento da roda. O freio mesmo é o disco ali acionando e tudo mais. Aí, é uma moto que já é sucesso, é o treino mais vendido do Brasil já por anos. E uma coisa que eu achei interessante, que a gente viu na coletiva, é o custo de R$0,17 por quilômetro. Queria que você explicasse isso. Eu consegui fazer 41 quilômetros por litro, R$0,41.6, mas ela pode chegar até R$0,47 na gasolina, certo? Queria que você explicasse para a gente, vai aparecendo as imagens aí na tela, o que é esse custo de R$0,17? Como você chegou nesse número mágico? Vamos lá. Esse custo de manutenção é muito importante. Por que isso? O cliente da Bross é um cliente que tem algumas premissas, alguns vieses buscando a Bross como motocicleta para ele. E um deles é a economia. A economia de manutenção e a economia de combustível. Então, todo o nosso desenvolvimento da Honda foi muito importante ficar focado para não alterar essa relação custo-benefício para o cliente. E no custo de manutenção da Bross 2025, e como você mencionou, o custo de combustível com ela, então a relação quilômetro por litro, então nós temos um consumo médio na gasolina de 47 km por litro, aferido pelo Instituto Mauá. E aí, o que acontece? Se a gente rodar três anos com essa moto, em torno de 30 mil quilômetros, isso, a gente soma o valor do custo da manutenção desses três anos, lembrando que a gente tem, a partir da terceira revisão, o óleo lubrificante é gratuito em todas as revisões, então até a nona revisão do óleo é gratuito. Então, isso ajuda bastante na relação custo-benefício. Então, somando o valor da manutenção mais o consumo de combustível em três anos, dividindo o valor total de 6 mil reais, dos 6.281 reais pelos 30 mil quilômetros, vai dar uma conta de 17 centavos por quilômetro rodado. Então, assim, sempre focando nesse melhor custo-benefício para o cliente. Que bacana! E nessa conta não está pneu, certo? E passilha também? Exatamente, pneu e passilha de freio. Por quê? Vai depender muito do tipo de uso. Se a gente pega um cliente mais experiente, que tem um controle, faz uma pilotagem mais preventiva, o desgaste é menor. Se você pega uma pessoa que está iniciando, que roda em terrenos acidentados e tal, pode ser que o desgaste seja maior, principalmente o sistema de freios, porque você está em contato com mais poeira, mais sujeira, então, consequentemente, a pastilha gasta mais rápido. Então, tem todas as características que interferem num custo de manutenção. Legal, obrigada! Valeu, Amado! Valeu! Depois de rodar muito no off-road e um pouquinho também de on-road, a gente chegou aqui em Cunha, no lavandário, fica a dica de passeio. E bem, a Bross foi incrível, se saiu muito bem, ela é robusta. Assim, na verdade, sinceramente, posso falar, a Bross sempre foi uma moto muito boa pro on e off. Então, pra mim, não teve prejuízo nenhum, as mudanças, pelo contrário, acho que ela ficou muito mais bonita, a tecnológica com o painel, né? Com também a tomada USB-C, ou seja, o que era bom, ficou ainda melhor. Agora, vale a pena? Bem, isso vai depender do preço praticado aí pelos concessionários. A gente tem o preço sugerido da Honda, mas a gente sabe que ali na ponta, o preço acaba ficando um pouquinho mais salgado, porque os concessionários têm a liberdade de colocar o preço que eles quiserem, aí de acordo com a demanda, né? A oferta e demanda. Mas, na minha opinião, se se mantiver muito próximo do preço sugerido, aí sim acaba sendo uma boa opção. E ele está disponível em duas cores para a versão CBS, com preço sugerido a partir de R$ 20.490, e a versão ABS está disponível em duas cores também, com preço sugerido de R$ 21.390. Então, aí, se você gostou do vídeo, deixa o like e já compartilha com os seus amigos pra me ajudar aí a chegar a mais pessoas. Até porque, gente, eu deixei aqui na descrição do vídeo os lugares que eu passei, então eu mereço o seu like, mereço o seu compartilhamento e mereço também o quê? E você vote pra Mandinha no iBest, por favor, link aqui na descrição ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela. Aqui em cima eu deixei o vídeo bem detalhado com mais mudanças aí que aconteceram na bros dessa geração pra a geração anterior, clica aqui em cima e aqui embaixo deixei outro vídeo muito legal pra você. Então é isso, até a próxima, bota um beijo!